Vai com Deus, vai em paz! É foda, hein? Vai em paz! Vai em paz! Vai em paz, diabo! Você é louco do terra não, mano! Você tá perto! Tá vivo? Como é isso? Ele tá vivo! Bota aqui na música! Bota aqui na música lá do filme, porra! Bota a música do filme, tipo! Bota a música do filme, tipo! Deus do céu! Eu sei que tudo tem um propósito Intensivo e sua idade Mas eu estou muito triste Com sua morte Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Aqui já foi, enterrou, enterrou Deus o tenha Deus o tenha, Deus o tenha Amém, amém Amém, amém Todo mundo no gesto de amém Agora acabou, agora acabou, agora acabou Que Deus o tenha Amém